Música O deputado estadual Volney Weber fez um pronunciamento em plenário pedindo apoio dos demais parlamentares para a aprovação de um projeto de lei de autoria dele que começa a tramitar na Assembleia Legislativa. A matéria torna permanente o laudo médico ou laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista. Não é uma doença passageira ou de caráter intermitente, porque ao ser diagnosticado o transtorno acompanhará aquela pessoa pelo resto de sua vida. Mas há órgãos públicos e algumas empresas que solicitam o laudo atualizado do autista em situações em que um familiar busca com aquela pessoa portadora da síndrome um determinado serviço ou um benefício. E essa posição eu considero injustificável, porque complica a vida dessas famílias. O projeto determina que o laudo deve conter o nome da pessoa com deficiência, o número do Código Internacional de Doenças, o nome do médico que atestou e o número do registro dele no Conselho Regional de Medicina. O projeto também prevê a dispensa de laudo médico ou laudo médico pericial para a renovação ou emissão de segunda via da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Antes de ir a plenário, a matéria deverá tramitar por três comissões, a de Constituição e Justiça, a de Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Saúde. Tchau, tchau.